O Shura Divino recebeu um buff aqui no game e foram 3 buffs que ele recebeu, nesse vídeo vou mostrar pra vocês o que eu achei ao testar ele, lembrando que eu testei ele em live, se você não teve oportunidade de ver a live ao vivo, vou deixar no comentário fixado pra vocês verem a live e as gameplays que eu fiz com ele, o que a gente tava achando e comentando lá também. Então seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal do Nengue, Sancti e Awakening, então vamos lá. E aí, o Shura, o que eu achei? Será que vai dar pra esquipar o Oneiros? Muitos jogadores estão em dúvida se vale a pena investir no Shura ou no Oneiros e uma má notícia, ele já vai ficar aparentemente mais caro, pelo menos no Shura top ele vai ficar mais caro, mas ele não teve muitas alterações no seu set de upskill, só que a última skill foi buffada e teve um buff absurdo no level máximo. Então como que fica aí o ideal para você ter um Shura bem legal? 4, né, ele aumentou aqui o dano pra 120%, né, como vocês podem ver o dano dele tá mais interessante, tá, então aqui é nível 4 pra ele ativar aqui as perseguições, senão ele só vai dar ataque e não vai dar ataque em sequência, que é flopadíssimo. Também temos aqui a segunda skill dele, que ele parece que ele causa mais dano no alvo principal, mas eu fiquei confuso, a tradução não deixa muito claro isso, vamos ver como é que vai ficar aí em PT-BR, mas ele só ativa perseguições e ataques sequenciais também. Aqui no nível 4, continuando aqui, aqui é pra ele ativar os efeitos acionais, né, ataque básico, que é a sua skill 2, né, aqui é pra ele ganhar o ataque em área, né, no início de cada rodada, e aqui é pra ele causar danos extras, que é muita diferença de dano, então aqui é recomendado o nível 5, então só aqui é 4, 4, 5, 1, ou seja, você já vai ter um investimento de 22 livros azuis. E pra fechar, temos essa última skill aqui, que ela não sofreu grandes alterações, exceto aqui, né, porque antes era 30%, se eu não me engano, ele foi para 50%, então meio que dobrou o dano, né, nessa situação. Ele só vai ter isso daqui, se eu não me engano, quando ele vai ficar com a speed mais alta, mas eu tava testando ele de quimera, então aqui vai ser opcional, essa skill aqui, tá certo, porque até mesmo você não ativa em todas as lutas essa habilidade, porque depende pra ele ativar esse efeito, ele tá com maior ataque físico em campo, né, maior ataque no geral, melhor dizendo, e também ele vai precisar ter a maior velocidade, tá certo? Então é bem complicado ele ter esse tanto de buffs adicionais aqui, mas aí dá pra você usar uma build ok, né, 4, 4, 5, 1, e aqui depois você vai focando na medida que você vai tendo uma restituição. Então o treinamento legal dele aí, 4, 4, 5, 3, já dá pra fazer, também vai continuar do mesmo jeito que o anterior, mas saiba que um Shura pra uma luta mais longa aqui no nível 5 vai aumentar muito, muito o dano dele mesmo, tá certo? Eu fiz várias gameplays aqui, eu vou deixar algumas replays aqui, enquanto eu comento com vocês o teste, e vocês viram que eu estava utilizando ele de roca, e sim, cara, ele de roca... Tá interessante. O que que acontece dele de roca, vai ter muita gameplay aqui também, que estava galera no alto, então é mó zique, então vai ser maior bate-papo mesmo, porque teve alguns jogadores no alto, alguns jogadores muito noob, aí estava dando uma preguicinha, né, mas se você ver a live, você vai ver os comentários dos meus testes. Ele de roca, ele consegue ativar várias, várias energias, então toda a assistência dele, que ele dá pra ele mesmo, né, ele vai gerando energias de roca adicional, eu já consegui ativar, tipo, duas, né, tipo Shijima da vida, mas ele acaba que dá pra ativar, acredito eu, até, sei lá, umas quatro de energia, porque quando ele começa a dar ataque zéstico no início da rodada, ele ativa a roca também, quando ele vai dar seu ataque ativo, ele ativa a roca, e os ataques de assistência, ele também consegue ativar a roca. Então ele tem aí uma possibilidade de gerar pelo menos até três rocas, isso aí seria mais pra brincar, né, tipo Afrodite, Milo Divino, né, mas são hoje outros personagens que se beneficiam com ativação de energia extra também, tá certo? É, o, referente aos bigs que eu testei, eu achei ele legal de chimera, é igual vocês estão vendo aí na gameplay, chimera aumenta muito, muito o dano dele, lembrando que só rola de jogar com ele, de preferência com duplo turno, ele fica muito lento, ele tem que ativar aí pelo menos quatro ataques, pra ele começar a ficar perigoso para o inimigo, então, só joguei com ele com duplo turno mesmo, depois se falecer, pelo menos já causa um dano legal, se Artemis ou Shun-MM falecer na luta, tá certo? Agora, o Tevani que o Shun tá protegendo o Shura, o escudo dele só vai ser ativado, né, o 7 Hicks, depois que o Shun cancelar a sua corrente. Então, cara, ele consegue ficar bem tancudo, prolongar a luta que o inimigo vai ter que eliminar o Shun, o seu Shun-Sapuri, por exemplo, pra depois começar a destruir o 7 Hicks do Shura, que não tem tempo para acabar, isso é bem da hora. Eu não testei, mas eu acho que se você gerar um Shield, tipo do Shield Divino, saca? Vai seguir a mesma regra do escudo do Shun-Sapuri, que ele só começa a ser debilitado depois que sai o escudo do Shield, né, o PV branco, depois que sai o PV branco, que vai começar a cancelar os Hicks pra anular o dano. Isso aí também é bem da hora no nosso Shura. Ele reativa duas vezes, na sua quarta ataque ele vai reativar, porém eu não consegui testar em momento algum se no oitavo ataque ele vai reativar novamente. Eu acho que não, mas eu não consegui testar porque, tipo assim, o Shura pra dar oito ataques é muito difícil. Ou ele já ganhou, ou ele já faleceu, você tá perdendo a luta. Na aprovação não deu pra testar porque a galera falece tudo, porque ele fica dando vários ataques em área, então não dá pra interar oito ataques com o Shura. Eu não consegui, e até mesmo a galera na aprovação fica com dificuldade pra eliminar também o escudo do Shura, tá certo? No geral, ele é um personagem que, como eu disse anteriormente, ele é um cara perigoso na rodada 3, desde que tenha duplo turno, ele começa a dar muitos ataques na rodada 3 e já começa a incomodar bastante, porém se o inimigo tiver um Shura M&M, como ele é vários Hicks de pouco dano, ele começa a curar. Isso aí incomoda também, né? Tipo assim, o dano dele não é tão eficiente caso tenha aí um Shura M&M na build do inimigo. Referente ao Shura Divino, incomoda demais, o Shura Divino, como vocês podem ver, não tá incomodando tanto porque eu estou usando o Shun Divino, mas se você não tiver Shun Divino, banimento, meio que obrigatório, Hypnus, Shun M&M e Shura Divino. Shura Divino dá pra anular se você tiver uma build de Shun Divino, né? O Shura Divino do oponente. Hypnus anula ele completamente, anula o escudinho dele. Nossa, o Hypnus vai ficar muito forte. Ele anulou o revive ali do cano também. Teve uma luta que eu testei, que eu não vou me recordar agora, que ele, no quarto ataque, ele eliminou o cano de gêmeos e o cano de gêmeos não reviveu. Então tem esses poréns aí também, do nosso amigão anular. Pelo que eu vi dos revive, eu não vi tanta eficiência assim contra a Saori, porque a vitória abençoada é um pouquinho mais complicada, sabem quem que o inimigo colocou. Mas contra o cano de gêmeos foi assim, o personagem que você mais anulou revive. Ah, outro detalhe também, galera. Oneiros. Oneiros é counter absurdo do Shura, a menos que você tenha o Hypnus, tá? Porque como o Shura Divino, ele fica dando contra-ataque, né, assistência, e é o que faz ativar o contra-ataque do Oneiros, ele sempre ativa o contra-ataque do Oneiros e assim o Shura sempre fica com o dano zerado. Então é um outro possível banimento também, né, ou seja, a gente já tem quatro banimentos aí, que deixa o Shura um pouquinho complicado, mas assim, o Oneiros, ele vai ter que anular alguém do seu time, né, só que aí você sabe, você vai ter que ficar ciente que o Shura é quase certo que ele vai ficar banido, a menos que você use uma build de Hypnus. Então são quatro banimentos, mas não quer dizer que todos os inimigos vão usar esses quatro, que nem se combinam também, né, então é só pra vocês terem ciência aí, na hora que você ver o que o inimigo for utilizar, ver lá o que ele tem upado, ó, ele tá usando esse time aqui, aí você conta com a sorte, você vai, ah, ele não tá usando Oneiros? Vamos ver se ele vai usar Oneiros ou não e paga pra B. Tá certo? Outro Cosmo também que eu achei legal nele, não testei, mas eu acho que vai ser legal, é o Céu e Terra, que é uma build de Cosmo que aumenta bastante o dano, e só que vai ter que ser uma build de Speed, então você vai ter que focar aí no Shura dual speed de preferência, pra ele ficar mais rápido, inicialmente vai ter que atacar personagens mais lentos, pra ativar aí o Céu e Terra também, então tem esses complicadores do nosso Shura divino pro Céu e Terra, aqui nos Oneiros Sagrados, ele tá muito lento, então fica bem ruim, e não rola de colocar a Vibora, que é um Cosmo bem OP, mas o que que acontece com a Vibora, é que ele vai ganhando Speed, então dependendo da situação, de quem que ele está roubando a Speed, ele vai aumentar muito a Speed dele, então se o inimigo tiver um Death Terra, se tiver um Artemis, se tiver uma Sasha, ele vai aumentar muito a Speed dele, e obviamente nerfar a Speed do inimigo também, outro detalhe que eu reparei, é que ele bufa a Speed de quem tá no lado dele, tá, então aqui tá o Shun MM, o Shun MM sempre fica sincronizado com ele, porque ele sempre vai bufar a Speed dele, e a do Shun MM também, pô, isso aí é legal, pra combi um Dishun MM, mas sei lá, se, quando eu pensei, ah, você tem um Death, uma Sasha, e tem a Sasha do inimigo, a sua Sasha passa na do inimigo, isso não vai acontecer, porque ele só vai, neutra, anular ali, como fala, bufar, o aliado que está na sua dianteira, né, quem está na frente dele, na ordem da fila, e seria isso aí, um pouquinho do Shura, das minhas experiências dele, eu achei ele legal, tá, ele oferece algumas estratégias bacanas, como, ataques em área, né, então você quer uma build de bomba relógio, igual uma build de miro divino, uma build de, de Death Terus, que são builds que você vai prolongando a luta, e do nada você elimina o inimigo, vai ser mais ou menos, você vai gostar, você deve gostar, eu não acho ele mais interessante do que, o Oneiros, como já disse, o Oneiros tem umas estratégias bem peculiares, o Oneiros já fica perigoso na rodada 3, que é o caso do, do Shura, fica perigoso na rodada 3, só que o Oneiros, ele é mais interessante, porque ele anula o, queria colocar aqui o Afrodite, mas enfim, o Oneiros é interessante, porque ele anula o, na rodada 1 e 2, ele consegue anular dano, né, isso aí é bastante legal, na vibe do Oneiros, mas, o, o Shura, ele não vai ficar barato, um Shura legal, lembrando que com treinamento, você consegue reduzir aí, 3 livros azuis, então se você fechar aí, o 4453, por exemplo, ele vai, gastar 25 menos 3, então 22 livros, dá para conseguir isso, aproximadamente em um mês, com esse evento, que nós temos aí, de conseguir mais 3 livros azuis, né, do Farming de Vigor, né, então, pega as dicas lá, na atualização do, do Farming de Vigor, amanhã, ou, eu não sei qual que, eu vou postar primeiro, que podem ser dicas do Farming de Vigor, ou do Shura, mas, eu vou postar das dicas, dá para pegar 3 livros no mês, com aquele evento, se você tiver bastante Vigor, então, dá uma colada lá, para você dar uma conferida, ou se preparar para o próximo evento, aqui também, vocês vão ver, o Hypnos neutralizando ele, né, ele vai ficar igual ao Sukiyo, não dá ataques extras, tá, isso aí, é uma zica, contra o, é um problema, né, Hypnos é um problema, então, se você tiver Cauter de Cauter, ajudaria muito, você colocar no, uma build do, Churinha, aí também, e no geral, eu gostei, não achei ruim, tá, eu achei, diferente, ele ficou muito mais tanker, com esse, duplo, como é que fala, duplo escudo, que ele aplica nele, então, ele ficou bem mais chato, de eliminar, são 7 Hicks, e depois ainda, tem que ser, mais 7 Hicks, na rodada 3, que você tá usando duplo turno, ele vai ficar na rodada 1, e na rodada 2, ele vai reativar novamente, então, ele vai, né, pra rodada 3, caso ele esteja vivo, ficar com o escudo novamente, ele ficou bem chato, de ser eliminado, dependendo de quem, que você tá utilizando, o Alone, o Moneros, por exemplo, um Thanatos, que não tá dando a skill 2 nele, o escudo dele, prolonga demais, isso aí, é bem da hora, no início, da luta, que até ele ficar, fortezinho, né, esse buff, foi bem interessante, ele tá causando um pouquinho, mais de dano também, né, por causa dos 20% que ele recebeu a mais, lá, né, do reajuste dele, e, seria isso, aqui, ele tá tudo 5, então, ele vai ter a passiva dele, né, a skill 4, no nível máximo, mas, no geral, eu, tem que ver, se vai causar muita diferença de dano, ou não, nessa passiva, no nível 1, a 3, como é o que eu orientei, pra vocês aí, nos up skills, olha o Shiro Divino, como rebenta ele também, Shiro Divino, é, cabuloso aí, no, para o nosso amigado, né, e, seria isso, é muito ataque, é muito dano, né, quem tem vantagem contra atacantes em área, vai ser vantajoso aí nele, e ele tem, além dessas estratégias da roca, da, da UTR, e da quimera, que eu mencionei pra vocês, tem a estratégia também dos debuffs, né, se você quiser usar ali com, algum tipo de debuff, afluxo sangue, desacelerador, fica aí, como opção, viável, tá certo, eu não acho ele, que vai ser um mau investimento, mas eu achei ele, vai se tornar um tier 1, como eu tenho expectativa, com o Neiros, fique, eu acho que ele vai ficar, mais ou menos, na mesma tier, que o, Death Terus, tá certo, é uma gameplay aí, sem um Shiro Divino, aí, pra vocês verem, eu acho que essa daqui, eu consigo eliminar, o Cannon, já de uma vez, eu não sei se essa aqui, eu venci, ali, eu usei skill 2 dele, né, ele causa mais dano, em um único alvo, aí, ó, ele inicia a luta, tá vendo como o Shun, quebra demais as pernas dele, mas aí, ó, é muito hit depois, que ele não conseguiu tancar não, não tancou, aqui, ele tá de quimera, né, então, acaba que de quimera, o Shun aumenta de velocidade, mas ele não, tá, tem esse lance aí também, olha só, ele tá com o escudo dele, até agora, né, então, ele tá com PV no máximo, Narciso, deve ser horrível, pra ele, avaliando, dessa forma também, aí, ó, vai lá no cano, o cano já, nem revive, né, então, tá legal, ele não tá ruim, mas eu acho que ele fica, tá, entre um tier 2, eu acho que ele entra no máximo, um tier 2, então, entre o Oneiros, que deve ser um tier 1, né, e o Shura, um tier 2, é melhor, o Oneiros, que é mais fácil de jogar, o Shura, pelo Red Scouter, que eu consegui, ver com ele, que incomoda bastante, ele tem, mais dificuldade, pra jogar, do que o Oneiros, tá certo? mas é um personagem legal, você vai ter, mais ou menos, os 20 livros, até chegar ali, novamente, aí, no banner, né, então, dá pra você gerar, alguns recursos, você hypou ele, e, lembrando, né, quando chegar o Shura Divino, já teremos, também, o anúncio do próximo personagem, então, a gente avalia, isso, o outro personagem, depois dele, que eu aposto, que seria o Mano Gold, vai ser melhor do que ele, né, então, é só aguardar mesmo, beleza? Então, vou ficando por aqui, comenta aí, se você teve, mais alguma coisa, pescada aí, no Shura Divino, que eu não pesquei, e nos vemos no próximo vídeo, fui! E aí